Nesse vídeo eu vou falar sobre uma série que, na minha modesta opinião, você tem que assistir, é muito boa. Antes de falar dessa série, que é, pra mim, a melhor do ano até agora, ao lado talvez de Succession também, que é outra ótima série recomendável, mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir pra você se inscrever no nosso canal, dê o like nesse vídeo, torne-se membro, que é muito importante, e também visite a nossa loja. A gente tem uma loja muito bacana, tem coleção nova ali, que é a nossa coleção Futebol Clube. Então agora vou falar sobre essa série, que pra mim é a melhor do ano, a gente acabou de encerrar a segunda temporada de The Bear. The Bear tá passando no Star Plus, muito bem filmada, muito bem feita, muito humana. Pra te falar a verdade, se você é daqueles fãs exclusivamente de coisas da Marvel, Star Wars, universo ficção, não é pra você essa série, não. The Bear se passa praticamente dentro de um restaurante, ou em ambientes claustrofóbicos. A história é muito simples, o que importa ali são as pessoas, é a capacidade de mudança das pessoas, pessoas simples, lidando com todos os seus demônios diários, se superando. O Jeremy Allen White, que é o Carmen, no caso é da série, tremendo ator. Ele era um grande chefe em Nova York, o irmão dele morre, era dono de um restaurante em Chicago, ele é obrigado a voltar pra administrar esse restaurante. Então relações pessoais desastrosas dentro do restaurante. Eu achei muito legal que a série foca em diversos personagens. Isso dá uma outra dimensão ao drama. Outro destaque aqui, uma menção honrosa, é o desempenho de uma atriz chamada Ayo Edebiri. Ela faz um personagem chamado Sidney Adamu, que é uma chefe de cozinha, também com uma história pessoal muito carregada. Excelente atriz, cara, simpaticíssima, cheia de carisma. Outro personagem muito bom é o primo, que na verdade não é primo, do Jeremy Allen White. O nome do cara é Ebon Moss Becker, personagem muito intenso na parada toda. A primeira temporada tem um dos melhores episódios, pra mim, da história das séries, que é um plano sequência, ou seja, um plano sem cortes. Dura, sei lá, praticamente o episódio inteiro. Os diálogos são muito bons, os planos são muito fechados. Sei lá, pra mim, o grande potencial dessa série tá nos diálogos e principalmente no elenco. Ainda tem seis personalidades convidadas, uma delas maravilhosa, Jamie Lee Curtis, fazendo o papel da mãe do Jeremy. Ela faz um papel espetacular de mãe de uma família disfuncional. Eu não quero ficar dando spoiler aqui, eu só queria te recomendar mesmo essa série. Acima de tudo, além de penetrar ali na alma do ser humano, ela tem a ternura, ela tem um alto astral ali contido, grandes personagens. Só a trilha que eu lamento que não é das melhores, mas mesmo assim, chega ali no último episódio, vou dar esse spoiler sim, toca um ACDC, então tá valendo, eu não posso falar mal dessa trilha não. Excelente série, recomendo do fundo do meu coração, espero que você goste, depois me conta o que você achou The Bear. Vamos ficando por aqui então, não se esqueça de dar like nesse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e leia bastante para nunca ser enganado. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí